E aí galera do Vultos e Lendas Beleza Também com mais outro vídeo de terror aí pra vocês aí hoje galera Mais outro vídeo sinistro aí beleza Criatura satânica galera Procura da criatura satânica beleza Acompanhe aí mais esse vídeo de terror aí Vamos lá pro vídeo A ossada aí é um osso Criatura tá atacando aqui nessa região Criatura Barulho pra lá O local aqui tá muito sinistro viu galera Criatura Cadê você Você que tá chegando aí seja bem-vindo aí ao nosso canal aí Acompanhando aí nossos vídeos de terror aí beleza Acompanha nós aí Nós tá atrás da criatura satânica Isso que ela é aterrorizante galera Tô com bastante medo já Beleza Local que sinistro Barulho pra todo lado aqui em volta de mim Barulho pra cá Criatura 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 anda atacando Anda atacando aqui galera Os bichos aqui Vamos ver se nós encontra criatura 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 Apareça Criatura Criatura E aí Já não tem nada cá, velho. Vai aqui pro chão. Perigo de algum bicho, amor. O local tá tenso. Criatura! Parou. 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 Não tá fácil, velho. O local a noite. Não tá fácil. Não tá. Cravão. A criatura. Eu vi. Eu vi a criatura. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu ao reino. Eu vi. Deve. Eu vi. Ai eu. ali ó, a criatura galera, a criatura tá aqui ó, eu vou embora, eu vou embora daqui a criatura a mulher satânica, a face da mulher satânica galera, vou tá chegando perto, perto, próximo, tô mostrando pra vocês eu filmei ela, eu não mostrei a face dela pra vocês, agora eu vou tá mostrando a face da mulher satânica eu não mostrei a face da mulher satânica eu não mostrei a face da mulher satânica